Demolition Derby 3 é a continuação do grande Demolition Derby 2, com muitos novos conteúdos e atualizações requisitados pelos fãs da saga. Mas, claro, o núcleo do jogo é fiel ao original, é na tábua e destrua todos os seus adversários. A partir do menu de opções de Demolition Derby 3, você pode escolher entre 3 diferentes opções de controles, diferentes opções de câmera, primeira e terceira pessoa, além de várias opções de qualidade gráfica. Não só isso, mas à medida que você ganha competições e dinheiro, pode desbloquear mais de 20 pistas diferentes. As competições incluem corridas, nas quais você compete para ser o primeiro a cruzar a linha de chegada, assim como seus rivais, onde tenta destruir todos os outros adversários. Demolition Derby 3 é um jogo de condução espetacular, com gráficos decentes, controles otimizados para dispositivos de tela sensíveis ao toque e vários modos de jogo, pistas e veículos. Um grande título digno de fazer parte da Destruccion Derby saga. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo juntos. 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 De graça e direto, tamo juntos.